Coisa de Gostosa, hoje! Nossa, mais coisa de Gostosa! Mais coisa de Gostosa, é uma coisa que eu adoro você também, ó! A gente vai fazer panceta de forno. Escuta, é panceta ou pancheta? Pancheta, pancheta, o importante é fazer. Muito bem, amor! O que você vai fazer aí? Conta pra nós! Aqui eu tenho um quilo de panceta, eu comprei já cortada assim, ó! Já veio cortadinho. Eu vou colocar meia colher pra um quilo. Ô, amor! De novo, tá descarrilando o trem. Você comprou cortadinho, mas quem comprar grande, mostra o jeito que tá cortadinho, ó! Traz mais pertinho aqui. Tem pedaço maior, tem pedacinho menor, tem meio desconforme, né? Tá certo! Tem pedaço subtil. Tá? Então, falei! Meia colher de sal, dois dentes de álcool grande. Aqui eu vou pôr um temperinho, assim, bem básico. Hum! E o boiá... Vou pôr... É que se o limão... Como se o limão é grande, eu vou pôr um pouquinho mais de meio. Hum, hum! Agora, vamos tirar aqui bem o estrelatinho, sem dar a massageadinha, assim, com a polva do vento. E vai ficar de hoje pra amanhã, gente, no tempero. Ah, então, a gente tem um preparo, ela tem um preparo especial. Tem. Vai ficar umas oito horas descansando. Isso! Ou quem gosta de pimenta, vai colocar pimenta, quanto tempo ele quiser. Então, com só o básico mesmo. Só com o básico fica uma delícia, né, Ângela? Parece que fica mais de sabor, né? Ah, ah! Amanhã a gente volta, então? Amanhã a gente volta. Então, pessoal, até amanhã. Até amanhã. Pra vocês, até daqui a pouquinho. Vamos continuar agora com um pouco de doze horas de molho, né? De molho temperadinha, né? Temperado. Aí, quem tem pressa de fazer, tempera, deixa uma horinha e depois já pode cozinhar. Ah, mas o certo é deixar marinando, né, ó. É, o certo é deixar marinando. Amanhã, às vezes, você sabe fazer com pressa. Agora, vamos pôr aqui na panela de pressão, a gente vai cobrir ela com água e vai deixar para o quarenta menina, fervendo na pressão. Vou pôr a água aqui e já mostro para a gente. Vou limpar. Dá pra ver, né, a quantia d'água? Hum, hum. E agora vai pro fogo, quarenta minutos. Depois que o panela fez, é xixi. É isso. Aí, quarenta minutinhos. Quarenta minutinhos. Tá bom, então. Agora, com uns quarenta minutos aqui, vou abrir a panela. Tá molinho. Vou abrir a panela. Por aqui, né, estremessa? Ele dá uma boa reduzidinha, né, amor? É, reduziu o fogo. Olha que coisa mais linda. Ah, retificado. Esta receita é de uma querida prima, mais irmã minha do que prima. A minha irmãzinha, Débora. Nossa, cada vez que eu falo o nome dela, eu lembro da época do sítio. Ô, foi a melhor época da minha vida. Foi a época que eu mais fui feliz. Mas isso não veio ao caso. Débora. Vai, meu anjo. Um abração bem gostoso. Um beijar no coração. A gente está morrendo de saudade já, viu, menina? Você faz uma falta. E como faz? Vê se aparece logo aqui, tá? Beijo, beijo, beijo. Ó, tua receitinha. Depois você comenta se foi feito certo, tá? Com certeza ela faz melhor. Vamos lá. E agora? Aqui eu passei um leitinho de alho, né? Lançadinho. Vou esprender meio limão aqui. E se a gente fez algum errinho, puxa a nossa orelha depois. Aí eu vou pôr uma pitadinha de sal aqui, porque cozinhou no sal, mas eu acho que ficou meio pouco. Vamos misturar bem isso aqui. Ele diluiu o sal. É. Vou jogar aqui por cima. Um pouquinho, cada pedacinho vai pegar o saborzinho, né? Aham. Ah, e lembrando, o corinho dessa pancheta, ele não fica crocante. Ele fica gelatinoso, igual de leitoinha, né, anjo? Ele não pururuca. Agora ele vai pro forno. Aí o tempo a gente vai falando, né, amor? O tempo a gente vai falando depois. Bem, Dito, tô fazendo aí em frente do forno. Ó, ele já tá 35 minutos ali, eu vou escorrer essa gordurinha aqui e virar ele. Não joguem a gordura fora, essa gordura dá pra fazer uma comida, dá pra fazer comida. É um arroz delicioso. Olha aqui quando ele tá, ó. Manjinho. Agora tem que virar, né? Vou virar ele. Mas vai de baixo. Baixo, ele tá bem quimilinho. Escuta, responde uma coisa pra mim. Ele tá a quantos graus do forno mesmo? Ó, no forno elétrico, pra mim, eu coloquei 200 graus. Ele ficou 35 minutos até agora. Até agora 35. Isso. Essa é a primeira virada, né, amor? A primeira virada. Nossa, vai ficar desmanchando isso, hein? Ó, Débora, que receita maravilhosa, menina. Cheirosa, hein? Ó, parabéns, hein? Ó, agora desse lado tá branquinho. E depois a granadinha diz que não sabe cozinhar. É, agora vou botar o forno de novo. Aí depois a gente fala que tem o que for, né? Ah, aham. E agora? Ah, eu tenho uma dica pra dar aqui também. Aquela água que eu cozinhei no torcinho, eu vou guardar ela e a gente vai fazer uma outra receita. Vou pôr nesse foco aqui. Então, pessoal, se vocês fizerem a pancheta, guardem a água no congelador, igual a Rosa vai fazer. É. Que vai vir uma receita deliciosa, né, Anjo? Esse que vai no congelador, que aí já tá frio. Aham. Não, joguem fora. Aproveitem pra fazer a nova receita da Rosa. Que vai ficar muito bom. E como? Ela ficou o quarto da minuto da primeira vez. Aí eu virei e ficou mais 25. Nossa, que cheiro que tá isso. Débora, parabéns pela receita, Débora. Obrigada, menina. Fez cheirar a festa aqui hoje. Agora ela é nossa. Agora ela é pública. Ela é do mundo agora, viu, Débora? Se fosse o segredo dela, nós... Ah, ela autorizou. Então, você tinha a pronta. Olha aqui. Ó, um quilo. Rende bem. Rende. Ó, um pãozinho, um vinagretinho, uma farofinha. Um arrozinho feito na hora. Pessoal, faz aí a receita. Essa aí é especial. É especial. É muito especial. Então, vamos lá. Compartilhe, se inscreva e dá muito like. É isso daí, meu amor. E encerrando com aquele... Tchau.